Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Gente, agora vamos para a parte 2. Deixa eu ver aqui, agora o desafio é com Deora. Vamos lá buscar o Deora 2. Avisa a Alejandra que eu estou indo para lá, minha filha. Pô, tem que dar uma voltona, né? Eu dei uma olhada nos catálogos antigos de Hot Wheels da Haley. Acho que tem algo, mas preciso de você aqui. Sim, quem tem a Game Pass joga, mas só que você tem que ter o jogo instalado. Bora! Caraca, vamos entrar. Agora é o evento. Olha lá a marquinha do T-Hunt. Dá para ver aí? Não, quem tem a Game Pass é só comprar a DLC. Na próxima qualificatória, vai precisar provar que pode encarar os tobogãs em alta velocidade. Vamos nessa. Não é... Caraca, mano. Acelera! Lembre-se, o surf é questão de equilíbrio. Nossa, cara, olha isso. O tobogã à frente. O que é isso? É um tobogã. Diágua mesmo. Vamos fechar o vidro. Continua indo. Vai! O que é isso, mulher? Se controle. Nossa, e o carro anda como se ele estivesse andando de boa. Beleza! O primeiro tobogã já foi, mas vai ter que ficar mais tempo para continuar a próxima classificação. Vai, vai! Já vi que o bichão vai ser apelão. Podia ter aquele carro. Podia ter aquele carro. Matheus, onde é o Bini, ele contribui com o despeach. KKKK, dona de era a luta de abandono, né? Valdemiro, a de passageiro naquele picano. Beleza! O segundo tobogã está aí. Lembra só, você que... Ai, meu Deus, é para cá. Caraca, velho, esse carro é muito massa. Olha aí o jeito que ele anda na água. Vamos subir numa solta. Não, peraí. Vamos descer. Aonde você comprou essa banheira? Imagina a dona Vera tomando banho nessa banheira. Caraca, 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 caraca. Caraca é de ser besta, mano. Caraca é de ser besta, mano. Vamos para a queda d'água. Estamos quase lá. O motor que esse carro usa, hein? Podia ter o carro daquele carinha que fica com fone de ouvido. Nossa, é da hora, velho. Aquele carinha que fica com fone de ouvido, sabe? E o carro dele é cheio de som. Nossa, podia ter ele, né? Foi incrível. Eu vou na frente secar meu cabelo e você vai voltar para esse carro na cadeira. Olha a rodeira. Sua classificação agora é profissional. Motor AP? Tudo que vocês é motor AP. Ah, obrigado pelo Deora, minha filha. Estamos juntos. É ele mesmo que eu quero. É um V20 motor de Bugatti. Você passou pela qualificatória. Agora sua classificação oficial da academia é a profissional. Coloquei novos eventos na sua programação. Algo me diz que você vai adorar. O que acha de aprender um pouco mais sobre Hot Wheels? Quer aprender mais sobre a famosa pista laranja? Olha o Event Lab ali. Claro que sim. Chego aí já já. Beleza, vamos fazer aqui primeiro, ó. Eu vi uma corrida de... Nossa! Olha o tamanho dessa corrida. Vamos fazer ela. Já está aqui na minha frente. Agora que você está na classificação profissional, vai poder usar carros mais rápidos. Não me entenda mal. Vamos atingir velocidades intensas aqui. Mas temos que fazer isso com cuidado. Sempre que você subir de classificação na academia, vou deixar que você dirija carros mais velozes. Beleza, minha filha. É uma corrida de velocidade, minha favorita. Carros de pista e condução de precisão. Tipo o meu programa de corridas no asfalto. Mano, é muito bonito, cara. Esse carro aqui vai ser meta? Médio. Valeu, boss. Mano, vamos zerar isso aqui o mais rápido possível para nós fazer as corridas. Corrida online. Será que hoje nós zera isso aqui? Não zera, não. Eu estou impressionado que era... Eu achava que ia escorregar muito aqui. Muito bonito, cara. Ih, rapaz. O freio travou. Classe A, né? Não mudou nada os freios dos carros classe A. Uma maravilha. Ele está full classe A. Não dá para fazer nada. Talvez não, né? Talvez dá. Sei lá. Tem que ver depois. Acelera, acelera. Nossa, essa parte aqui é muito louca, cara. Ainda bem que dá para controlar de boa aqui, viu? Meu Deus. Não, 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 não. Será que dá para zerar em um dia? Tem que fazer o tal do Speed, como é que é? É Speed Run que fala o nome? É, né? Muito top, viu, cara? Eu quero a miniatura desse carrinho, mas está muito cara. Está muito valorizada. Vou ver se eu consigo importar. Tem várias exceções. Eu quero essa. Essa roxona com branco. Podia ter aquele carro, velho. Daquele carinha que tem um fone de ouvido. Nossa, é muito top na hora que ele chega naquele evento do Hot Wheels. Esqueci o nome do desenho. Que ele chega com sonzão. Nossa, é muito top, velho. Tirou onda. Nossa, que pista grande, hein? É esse mesmo, é esse mesmo. E o modo rivais aqui, hein? Eita, lasqueira. Me lembrou um Horizon 3, hein? Ô, saudade, mano. Acho que eu vou... Acho que eu vou fazer a campanha do Horizon 3 de novo, hein? Acho que eu vou fazer a campanha dele. Ah, caramba. Muito rápido. É, as corridinhas online a gente vai curtir, viu, velho? A gente pode colocar todas as corridas. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Sam. Obrigadão, viu? Mano, dá pra gente colocar as corridas tudo. Full corrida. Será que esse carro é a WD, velho? Que ele tá muito... Muito grudado. Ai, ai. Vai ser louco demais as corridas. Nossa, cara. Vai ser massa demais. Classe S1. Eu vi que a gente não vai ter problema de velocidade, né? Porque olha isso aqui. Meus carros tudo vai limitar. Todos os meus carros vão limitar a velocidade. Porque os carros meus, eles não chegam... É, em ambiente normal. Os carros do Forza não chegam a mais de 340. E aqui, passa dos 400. Classe B chegou a 300 aqui. 300 e tanto. Vou olhar no mapa aqui, né? O que tem pra fazer no mapa? É... Já venceu... Ó, agilha 3 estrelas ali em tudo. Tem umas pinatas aqui, ó. Pra quebrar. Tem umas pinatas aqui pra quebrar. Deixa eu quebrar uma pinata. Assim, o... É, é, é... Olha, se a gente for comparar o Forza com os jogos que tem na concorrência, mano... Olha o Fórmula 1 cobrando 400 reais, velho. Fórmula 1 cobrando 400 reais. Quase que eu não quebro. Entendeu? É muito caro o Fórmula 1. Não tá caro esse jogo aqui, não. Pelo que ele oferece, só temos um evento aqui. De rally em classe A. Vamos lá. Salve, Lucas. Beleza? Vamos lá, vamos lá. Vamos ver que corrida é essa aqui. Uh, obrigado, Matheus. Muito obrigado, meu querido. Salve. Salve, mano. Salve, man. Beleza? Mano, os carros aqui aceleram demais nesse jogo, nessa expansão. Acelera muito, muito. Olha. Caraca. Ah, aqui é louco, ó. Eu ainda não me acostumei com essa loucura. Até que nem precisou de um carro com pneu off-road, né? Aqui até que a maioria das pistas é dentro do... Da pista da Hot Wheels mesmo. Mano, é muito louco. Caraca. Galera que é fã de Hot Wheels deve ficar maluco isso aqui, velho. Eu que sou fã. Eu achei muito louco. Eu achei que eu não ia ficar tão impressionado. Ai... Esse freio dessas classes baixas. Ah, aqui precisa de um pneu. Precisa de um pneu off-road. Olha o som. Escuta o som. Opa, obrigado. É muito... Capote. Vamos lá, vamos lá. Top. As pistas aqui... Não, as pistas até do Horizon México são ótimas, né? É... Ah, beleza. Eu vou olhar aqui que é melhor, né? Deixa eu ver. A gente já terminou aquele objetivo. Ah, a gente concluiu todas as corridas. Isso aqui é o quê? Ganha pelo menos uma estrela nas cinco proezas da classe A. Ah, tá. Ah, aqui, ó. Tem uma proeza aqui, ó. Tem uma proeza aqui. Vamos lá. É uma placa de perigo. Cair do mapa? Vou tentar cair depois. Vou tentar cair depois. Ele deve dar o respawn, né? Deve dar... Vai dar o respawn. Ó, concluímos ali, hein? Concluímos. Ah, tá. Aqui tá pedindo pra gente concluir a história ali, ó. Eu sei onde é que fica. Ela tá liberada. Onde é que ela tá? Ah, aqui, ó. Essa história aqui, ó. Boa pra gente, tudo bom? Vamos levar esse monstro pra passear. Ai, com o Twin Meal? Twin Meal rosa, hein? Cuidado. Você tá pilotando algo com praticamente 1.400 cavalos. Caraca. Como eu disse, os carros da Hot Wheels foram feitos pra correrem pistas personalizadas. Mas e como são as pistas? Olha, elas são feitas em partes pra que as pessoas construam o que querem. Aí você inventa um impulsor... Mano, que que é isso? ...e um freio de velocidade pra desacelerá-los nas curvas apertadas. Dá até pra ajustar a potência do impulsor. Mas por que parar por aí? Clubs, rampas de salto, curvas inclinadas, quedas de gravidade, pontes de cavaletes, chiquenes, cruzamentos, contadores de voltas, lançadores laterais de várias linhas. Tudo totalmente compatível. Só engenharia dá boa. Eu quero aquele carrinho ali, ó. Fizeram uma oficina com um dinamômetro funcional e uma lata de óleo em miniatura pra usar nos carros. Eu brinquei com ela. E era incrível. Legal. E por que a pista é laranja? Crianças gostam de laranja. Posso discordar. Como você sabe, nada é mais legal do que ver carrinhos correndo lado a lado. A Hot Wheels fez vários acessórios com essa finalidade. Lançadores na linha de largada, velocímetros pra gravar a velocidade dos carros que passavam e plataformas que mostravam qual carro terminava primeiro. Nada de trapacear por aqui. Nos anos 70, havia peças de pista dedicadas às múltiplas vias, Incluindo a Fast Track, que tinha três vias de largura e nenhuma divisória, possibilitando ultrapassagens arriscadas. Nos anos 70, havia peças de pista dedicadas às múltiplas vias, Incluindo a Fast Track, que tinha três vias de largura e nenhuma divisória, possibilitando ultrapassagens arriscadas. Atualmente, tudo tá ainda mais divertido. Temos pistas em formato de oito, estacionamentos de vários andares, impulsores que funcionam com elásticos e até mesmo tubarões e dinossauros que mudam. Tô tentando prestar atenção no que ela tá falando, mas tá difícil. Meu Deus. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tem que pular 366 metros. Se eu pular pro outro lado, eu pulo mais longe ainda, né? 368. Ah, sim! Todos os sedentos com a adrenalina da academia vão falar desse aí. Boa, boa, boa. Vamos lá. Eu quero minhas três estrelas, por favor. Isso. Chegou a hora de aprender sobre a maior rivalidade da história da Hot Wheels. Ah, ó lá. O bom é que aqui no mapa já fica direcionado. Vamos fazer aquilo lá. Você tá mandando a gente fazer isso aqui, vamos lá. Você deve estar se perguntando sobre esse papo todo de espírito de montes, né? E esse pneu aí, eu quero esse pneu nos carros normais. Pega o camão amarelo, que eu vou ficar com azul. No caminho eu explico tudo pra você. E esse pneu, a roda, né? Parece a roda dos carrinhos. Você já ouviu falar do John John e do Tom McEwen, né? Eles eram pilotos de arrancada bastante famosos na NHRA e tiveram uma rivalidade amistosa por anos. Tom foi quatro vezes campeão da National Hot Rod Association e membro do Hall da Fama da Motorsports. O apelido dele era Snake. E Tom McEwen era outro piloto de arrancadas que venceu na NHRA. Ambos eram pilotos bem estabelecidos individualmente. Ao longo dos anos, enquanto competiam na US Nationals, eles se encontraram várias vezes. O que acendeu a fagulha de uma rivalidade amistosa entre eles. A Mattel propôs criar uma série de brinquedos baseados nessa rivalidade entre o Snake e o Mongoose. O patrocínio da Hot Wheels trouxe várias coisas com o tema de arrancada. Muito top essa história desses caras. Mano, é muita velocidade. E a Hot Wheels criou várias linhas diferentes na época. É muita... No Horizon 3 era essa velocidade toda também? Eu nunca vi isso, cara. Agora todo mundo vai querer musk o carro, né? Porque combina demais. Um novo designer chamado Poltem começou criando carros como o Six Shooter e o Open Fire. Tá, eu sei que não eram bem realistas, mas qual é? Seis rodas? Isso é muito legal. Esse pneu com a faixa vermelha... ...várias outras inovações surgiram, como as estampas por tampar na via nos carrinhos, que foi uma revolução na época. Aí veio o Hot Wheels Collectors Club Kit, que tinha o Boss Ross, o Heavy Shave e o King Kudas. Capô aberto, super compressores, pinturas prateadas. Ela é demais! Mano, se o T.D.U. tivesse lançado esse ano, ele tinha quebrado. Que não tem como, velho. Isso aqui é muito louco, cara. Isso aqui é muito louco. Muito top isso aqui. Os carros do conjunto Snake vs Mongoose original eram alimentados por elástico. Esses aqui não são. Que tal a gente testar numa corrida de arrancada? Hum, manda a ver, Hayley. Bora? Bora, bora, bora. Chama. Hora de saber como se sai o Snake. Bom, o carro dele deve ter um grip muito bom, né? Tá ropaando. Eu não conheço bem o mapa. Mantenha seu carro no meio. Nossa, é massa. Continua pisando fundo. Deixa que eu me preocupo com a física. É muito massa, cara. Muito louco. Nada mal, nada mal. Eu te deixei ganhar, é claro. Pra quem mais eu daria as chaves do riprod? Caraca, já... Gente, nós já jogamos muito, hein? Meu irmão. Não jogou nada, né? Vamos jogar mais um pouco. Boa, boa, boa. Agora é esse aqui, ó. Conclua a classificação. É essa aqui? Cadê? Ah, é essa corrida aqui, ó. Vamos concluir ela. Porsche o quê? É um Porsche? Porsche Chupan. Nunca ouvi falar nesse Porsche na minha vida. Porsche Chupan. É, convidado especial? Ah, foi quem deu pra chamar em cima da hora. Mas tem o carro. Foi baseado no modelo Verne Chupan, usado pra vencer o Le Mans em 1983. Parece algo do futuro, não acha? Nossa, ele é muito futurístico mesmo. Falei com a Rey. Pensamos numa corrida de alta velocidade nos desfiladeiros do deserto, igual em Star Wars. Porsche Chupan. Surpresa! Eu não vou perder a chance de competir contra uma futura lenda pelo desfiladeiro. Me vença no mano a mano, e você quem manda. Cara, ó, pra pegar o pacote de carros completo, você tem que gostar de colecionar carros. Aí compensa. Agora, se você pensa em competitividade, dos 40 carros que tem ali, eu acho que uns... Contando com os carros de drift, uns 25 deve ser bom. Muito bom. Opa, obrigado aí o pessoal que tá seguindo. Nicholas, Gabriel, Chupan. Então parece que eu vou estar entre você e a sua lenda, hein? Te vejo na linha de chegada. Não por muito tempo, amigo. Aqui, Angélica... Cara, parece uma Ferrari. A Miro está competindo contra a nossa maior estrela do festival. Quem vai vencer? Vamos descobrir. Não tô perdendo. Tô aprendendo. Foi mal, Horizon. Angélica aqui com mais uma novidade. Até agora... Achei que parece uma Ferrari. Não que eu seja parcial, mas... Vamos lá, Rami. O México tá contando com você. Alejandra aprimorou seu motor e não me avisou. Novo meta? Tomara. A Maze Reed interrompe a programação para enviar uma mensagem ao Rami, que está correndo na qualificatória. Meu amigo, sei que ainda não acabou, mas se você perder seu priminho, nunca mais vai te perdoar. Deixa isso pras estrelas de verdade. Vamos lá, vamos lá. Rami contra a estrela. Quem vai? A estrela, é claro, Tex. Você me deve um almoço. Você não vai facilitar pra mim. Vamos lá. Espera, vamos ir a live. O diálogo do Roraes é muito engraçado, né? Mano, impressionante o reflexo, né? Se você vencer, pode me dizer como melhorar? Essa é a planta parte do Rio Estadio, e aquilo lá é uma estrela do festival, correndo para a vitória da qualificatória. Acho que acabou. Ou será que não? Ah, Gami está aí. Essa pista tem muita aderência, e tem muita... o carro acelera muito nessa pista. A borracha dela acelera muito. Se vai existir uma lenda acima do México... Oxe, chupão! Estou gostando muito, Jason. Muito top a expansão. Muito top. Espera, deixa eu ver se eu entendi. Você venceu o Rami no desfiladeiro dos pilotos? Isso sim é lendário. Acho que vale a classificação experiente na academia, né? Vou atualizar sua programação. Eu preparei outro evento. Algo que vai te ajudar a entender a emoção suprema de um panda pesada de Hot Wheels. Cadê? Ah, agora... Ah, tá. Agora liberou os eventos da classe S1 para a gente fazer. Ah, boa, boa. Entendi agora.